É da nova geração, atitude sempre novo, trazendo revolvação Vai lutar com o nosso povo, com trabalho social Competência não lhe importa, Macaé precisa de cacau Esse é cacau da ajuda, o nosso vereador Sacou doutora Luís e o povo já aprovou Macaé do rumo certo, tá na hora de mudar Por isso que todo mundo não se cansa de morrar Cacau da ajuda, eu vou botar, Cacau da ajuda Eu vou botar, 43, 1, 2, 3, 43, 1, 2, 3, Cacau da ajuda Eu vou botar, 43, 1, 2, 3, 43, 1, 2, 3